Música Bem vindos ao Mais Chupé do Précio Especial No programa de hoje eu quero falar sobre um quadrinho nacional Que era para ter entrado num daqueles vídeos que eu falo sobre vários quadrinhos nacionais Mas eu estava lendo e comecei a me empolgar, escrevi um monte no roteiro E ganhou um vídeo próprio E eu estou falando de Quad O quarto volume de Quad Que é uma antologia de ficção científica Do Aloysio Santos, Diego Sanches, Eduardo Frigato e Eduardo Scal Aqui no caso o Marcelo Costa também Que eles já vêm criando um universo pós-apocalíptico Que se passa no nosso planeta Mas alguns anos no futuro depois de alguma catástrofe nuclear E bem, o que se trata Quad? Eu já falei em outros vídeos Mas basicamente são sempre esses quatro autores Eles desenvolvem sua história própria Com linhas, mas que se unem numa cronologia única Criando um universo maior No caso dessas quatro revistas desse encadernado Desse quarto encadernado Eu senti também, além da ficção científica Uma pontinha de horror Em vários níveis diferentes E de forma bastante sutil Eles exploram bastante esse universo Eles criam Eles falam mais sobre o passado E o funcionamento desse planeta Terra Todo destruído pela catástrofe Mesmo que tenha esse desenvolvimento De cronologia Ou desenvolvimento de universo Eu acho que ela funciona perfeitamente Para um leitor novo Ela é uma porta de entrada Na verdade, todos os Quads De certa forma são portas de entrada Para novos leitores Porque elas apresentam histórias completas Mas com um pano de fundo Que desenvolve um universo maior Eu queria muito fazer um jogar RPG Dentro desse mundo Que está cada vez mais complexo Minha revista começa com o Eduardo Scal E o Marcelo Costa Aqui nessa primeira história Contando sobre um pai Que precisa da ajuda de um velho conhecido Das histórias do Quad Para salvar a filha Eu gostei bastante De como esses autores desenvolveram O passado da personagem Terra Que eu só fui me tocar Depois que eu fui folhear as edições anteriores Sem ter folheado Eu já tinha gostado da história Por ela mesma Embora ela deixe Ela tenha uma deixa Um gancho para uma história posterior Que na verdade já foi De certa forma resolvida Nas edições anteriores Uma boa trama Cercada de mistério Bem interessante Aí a gente vai para a Cuco Do Aloysio Nunes Aqui é uma história Mais próxima da gente Ou pelo menos localmente mais próxima Porque se passa na Chapada dos Guimarães E a gente acompanha E a gente acompanha um grupo de mercenários Que ataca mercenários Existem massacres no meio E no meio do período Algumas surpresas mais fantásticas É uma história Que tem mais ação do que a anterior Com vários elementos Que me lembrou Mad Max Embora no meio da selva E mantém aquele Aquele clima de filme de terror Principalmente nas páginas finais Achei Gostei Para não falar Como eu me empolguei bastante Eu gosto bastante de Quad Eu gostei No fim de todas as histórias Elas me chamaram a atenção De forma Elas são diferentes E me chamaram a atenção Me agradaram De formas completamente diferentes E essa coisa de ter Um pezinho no terror Também é bem interessante Essa terceira Chama Canis Major Do Diego Sanches Em poucas palavras Eu acho que dá para resumir São clones Desmemoriados Que estão Estão cingrando o espaço Pelo menos é isso Que a gente Que nos é apresentado Logo no início Mas claro que tem Um desenvolvimento Muito maior A gente tem uma sensação De desespero Pela inexistência De memória E pela memória Que vai voltando Aos poucos Dos personagens Principalmente Pela protagonista Que é a Sig Que vai gerar Essa aproximação Com o leitor Com esse Horror psicológico Que vai sendo construído Achei bem interessante E tem um pouquinho De romance Também No desenvolvimento Do Do enredo Por último A gente tem a história Yuri Do Eduardo Ferigato Ela Para mim Ela me lembrou muito Está falando sobre uma família Fazendo uma missão E ela me lembrou Um encontro Do Férias Frustradas Com pitadas De Walking Dead E aí Walking Dead É o que vai dar O tom de terror Zumbis Achei ela muito divertida A relação dos personagens A sutileza Em apresentar Pistas sobre o passado Desse mundo E uma das coisas Mais interessantes Ou que Na verdade É uma viagem Minha É a participação Especial Do Quem lê Quadrinho Nacional Nesse quadrinho aqui Não sei se Dá pra Dá pra ver Nesse quadrinho maior Tem um garoto Vestindo uma Vestindo um capuz Esse capuz Me lembrou muito Valente do Vitor Cafage Não sei se é Ou se não é Mas É muito parecido E quem for ler Acho que vai Vai perceber Acho que nesse quadrinho aqui Ele é mais Mais claro Bem Enfim Esse encadernado Né Esse quad 4 Ele recebeu Algumas Edições Algumas histórias Extras São curtas Cinco histórias Curtas Que foram publicadas Logo depois Do primeiro volume De quad Elas são Estão todas Online Eu já tinha lido Faz tempo Já faz alguns anos E São histórias Legais Que vão dar Desenvolvimento Pra alguns personagens Que já foram Mais desenvolvidos Nas edições Passadas São extras Bem interessantes Pra Pra ambientação De quem Do leitor Eu acho que a única coisa Que eu senti falta Foi um Uma Um previously O que aconteceu Na edição passada A gente tem Esse Essa explicação Do Ambientação Contextualização Do que é esse mundo Mas pra mim Faltou O que aconteceu Pra cada Em cada História De cada Autor Mas é uma Reclamação Minha Por De leitor Que tá lendo Todas as edições Mas é meio boba Porque são histórias Completamente Dependentes Apenas Construindo Um cenário Maior Bem É uma revista Que eu sempre Fico ansioso Pela Kim Pelo próximo Volume E agora Eu tenho que esperar Até o final do ano Espero que no final Desse ano Pra ver O Quad 5 Ou Alguma edição especial Que vai dar Um desenvolvimento Ainda maior Uma história Ainda maior Pra esses personagens Gostei bastante De Quad E eu quero saber De vocês Se vocês gostam Ou não Dessa ficção científica Uma das melhores Ficções científicas Que a gente tem No mercado nacional Como produto Nacional Curtam Compartilhem Curtam O Chapéu do Preço Lá no Facebook E comentem Vocês já leram Quad Não leram Gostam Não gostam A gente conversa Nos comentários Até mais E bons quadrinhos